Pra mim fica com a... vai, vamos pra começo Ó, um, dois, três Menorzinho, que jogava uma bola Conhecido meu, visto da bola na minha escola Abandonou o seu sonho de jogar uma bola Hoje tá na ilusão, tá no mundo das drogas Fica outra privada, sua coroa só chora Dentro do quarto trancado, pra Deus é uma sua hora Na sua oração, pro Senhor ela implora Por favor, meu Deus, tenha misericórdia Tenha fé Que tudo passará Sua vida vai melhorar Pois lá do alto mesmo Pra te olhar Tudo tem seu tempo Seu momento E o sol Sempre vai nascer Chegou o grande dia e o telefone toca Alô mãe, eu recebi minha custódia Tô voltando aí pra mim, fica com a senhora E prometo pra você que eu vou ficar longe das drogas Essa música tem que ser na leveza aí, pai Você tá fazendo Aí, ó É isso Saca, escuta aí É tipo aquelas músicas que tocam no ano novo do... É, o lobo, sei lá o que lá O sol Sempre vai nascer Dá pra matar um coral, né, pai? Tá, vai rolar, demais É isso Eu já fiz uma manchinha de começo pra ela aqui, ó Cadê? O que vai ser o comecinho dela? É só a guia, né? Isso é o comecinho da ideia Você que vai ser o DJ dessa aí, pai? Como é? Você que vai fazer a mixagem aí? Sim, sim É o produtor, então, da música? Sim Esse violino veio do programa, não? Não, eu vi no dele O programa é ele Olha o refrão agora Um, dois, três Tenha fé Tudo que passa lá Sua vida vai melhorar Foi quando a tristeza vai te olhar Tudo bem, seu tempo Seu momento E o sol Sempre vai nascer Ela tá gostosa de cantar, se você perceber, seu amor Tá da hora, tá da hora, amor Tá tipo aquela música lá Igual a visão da Criacolã, entendeu? É Tá na levada Tá da hora E aí, vamos começar a tentar fazer isso Já tem o nome da música, já? Não Ah, aí é Tem a fé Tem a fé, é bonito Mas tem vários nomes com essa música, né? É, tem É, tem Eu acho que quase a maioria dos louvor tem a fé Porque o que importa mais é a fé, né? Total Vai passar a voz lá? Vai Vamos começar, vamos começar Então vai lá, vai lá Então é isso, galera Tô fazendo a música de louvor É... Lançou uma nova música aí Deixa o comentário aí na música Deixa o comentário aí na música Tá bom aí Tudo tem seu tempo Seu homem E aí, meu irmão, fala aí Eu acho que o chefe vai cair no golpe, pai Não tá, ele tá apaixonado Não vai cair no lugar pra lá Dá uma brincadeira, amor? Não, vou sentar lá Você acha que o chefe vai cair no lugar Não, vou falar Não, quer dar uma lição de uma hora Ele não falou, chefe Ih, tio, Zé E abandonou Deus agora pra ficar caçando ele Não, calma, calma, calma Calma, é muito pesada essa afirmação Calma, não, calma Não abandonou Deus, não Mas ele tá caminhando pro golpe Você fala aí, chefe Ele quer o golpe, pai? Peraí, peraí, vamos lá Deixa Vai cair no golpe, pai Calma aí, né, mano Que golpe o quê, rapaz? É que não caiu no golpe, não Meu filho Se manca O que você acha, feijuca? Caiu já, né, pai? Será, mano? Vocês estão arrumados pra ir na onde? Hoje eu fiz um vídeo Vocês estão arrumados, pai Vocês estão na onde? Quero saber lá Eu tô indo ali Com o Chaco Aplicar o golpe E você, Chaco? Com quem? E aí, vocês estão na onde? Pra lá, olha lá E aí, olha lá E aí, Chaco? Chinelinho top Você acha que eu do golpe fiz? Feijuca Não, Chaco Com certeza, né? Ele é bonita, só dá golpe Ah, então é bonita, então? É Você acha ela bonita, Chaco? Chaco tá caindo, né? Ela é bonita, mano Tá ligado? Só que eu não caio no golpe, não Nem eu Não cai não, pai? Tá no golpe, não Tô achando que você já caiu Mas eu Tô gostando dela, tá ligado, mano? Não vou Não vou falar de Eu sei que é muito cedo pra falar isso, tá ligado? Ela pode dar risada aí Mas É isso aí, mano Depois daquele dia que eu vi ela A minha amiga princesa A minha namorada princesa Ela não vai Ela tem que aprovar Você tem que passar por aprovação, entendeu? E aí, pai? Pra você eu topo, mano Obrigado? Vamos ver essa aprovação aí Deixa eu falar um negócio que você julga aqui Já volto Chega aí, filho Vou jogar Ó, ó Ó Ó Ó Ó lá, hein Tá achando que ele já caiu no golpe, pai Ele foi na vida, não foi na dela Em menos de dois dias Em menos de dois dias E aí? Tá feia do que você Não Pior que eu não Respeita, mãe Não Você também Caiu um golpe pesado Fiz golpe pesado, tchau Ó, que pesado Deixa eu levar ela pra sair em coisa, se é bom Hã? Vai 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 Você pode levar Vai Vai Você vai levar ela pra sair curva Se mata feijão, cara Eu que vou levar ele pra sair Você vai sair de X-Sport, ó Caramba Já E aí, você pode acompanhar isso aí? Pode, vocês que sabem, mano Eu tô de folga, tá ligado? Esses dias É os dias que eu tenho aí Se você quiser sair comigo Eu te convido pra sair, tá ligado? E aí, negão Depois aí minha rotina é minha corrida Eu vou pra lá trabalhando É o tempo que eu tenho, tá ligado? Demorou Você já saiu com o Google MC, Maria? Hã? Já saiu com o Google MC? Negão, negão, cadê o negão? E aí? Acho que é uma oportunidade, né, Paulo? Tem um negão aqui pra você, né? E aí, pai? Ah, não sei por que você tá dando risada Eu tô falando sério, mãe Eu também tô falando sério Tá ligado? Então, eles vão na onde, pai? Tô achando que... Eu tô envergonhado, entendeu? Vocês me pegaram despreparados Galera, às vezes você acha que a Maria tá menos preso Ela é mineira, pai É mineira, pai É, eu tô ligado Tá dando risada pra... Pode crer Porque tá com vergonha do chá, Pex, fi Eu também tô um pouco tímido, tá ligado? Ó, eu preciso ir ali pegar o carregador do meu celular Que quebrou Mas não, fica à vontade Não, mas você vai comigo, não? Ai, pô, pô Tô uma atitude, eu não quero chegar aí Você é um poscão, você é um poscão, tá? Para de se zerruela, eu não quero ser mais seu amigo, não Para de graça, Feijuca Eu não entendi o que ela falou, meu Vai lá, buscar o carregador do meu Não, vamos lá, tá bom, eu vou lá Não, não, eu tô suando, tá, Maria, mas é parceiro Ó, pai, Feijuca Feijuca O chá vai ficar meio estressando, Maria, saiu logo um tímido Você viu? Não, 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 ele já tá estressado já, pai Ele tá apaixonado, pai, caiu no golpe, meu Deus Caiu no golpe, tá? E o carregador do chá, mano Não, mano, ele vai comprar junto com ela Não, mano, ele vai comprar junto com ela Vamos lá que não vai ser meio Deixa os dois lá, soma, né, não, tô Depois você me fala, abri o contador Ó, Feijuca, vem aqui, vamos conversar com ele Vem aqui Vem aqui, Feijuca Ó, o golpe, pai, querendo não golpear mais aí agora Já era, o chá, tá dominado Tá dominado, pai Vixe, Maria, o que é isso? Ai, não mostra, olha, ele fez o velho Quer fazer? Quer fazer, Feijuca? Não, obrigado Vamos, pode tirar a crava, Espinha Minha pele já tá limpo Mano, coitado do chá, pra galera Mano, coitado do chá, pra galera